E agora o papai não tem como sair daí. Que jeito maneiro de fazer seu filho dormir. Essas aventuras do pai. Para o filho não acordar. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, gente. Só dorme assim. Esse vai ser de oração. Cara no pó, né papai? Gente, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL